Não fica? Um chute, né? Um chute, um chute. É forte mesmo. Não é? Não é um negócio. Imagina o basquete, pô, o jogo empatou. Agora vai juntar a galera pra arremesso livre. E aí vai o bagre e erra o arremesso livre, tá ligado? Acabou, seu time tá eliminado. O pivôzão, o pivôzão Shaquille O'Neal, Tigrão. Tem que bater um arremesso livre. Se errar, acabou. Imagina? É muito duro. O limite. Aí, mano, no processo de futebolização do CS total, velho. Se pá, a gente tem que ir pro fim do O'Neal. E virar 1x1s de em map alternados, velho. Aí, ó, tá vendo? Mano, ia ser muito louco. Sério mesmo. Tá vendo aí? Você ia expor muito mais. É tipo assim, mox versus drop, tá ligado? Capitão contra capitão. E tipo assim, e aí tem que converter, tá ligado? Não é? Não ia ficar uma... Você não ia expor muito mais? Uma situação? E vários mind games, tá ligado? Tipo assim, por exemplo. Às vezes, você nem bota o seu melhor contra o outro melhor. Você bota o seu bagre contra o outro melhor. Tá ligado? Já assume que roda. E aí tem toda uma estrategia. Porra, mano. Aí, vamos fazer o nosso campeonato que eu até assim. Pronto. Vamos? Legal, velho. Se quer campeonato, vai ser desse jeito. A gente precisa instaurar as regras. Voltou o jogo da Liquid? Eu vou ficar de olho e já veio, velho. Vamos, João. Tá aí, velho, né? Você já mete logo contra o Simpo ali, contra o Zayu. Você já mete logo o Rux, né? Sabe que o melhor é você botar o... Ó, ó. Primeiro mapa, deu Liquid. Aqui, né? Não é um jogo eliminatório, né? É um jogo aí que os dois times venceram. Os dois times já estão classificados para o playoff, né? Tanto a Liquid quanto a Vitality. A única diferença é que tem o rolê de quem classifica em primeiro já vai para o mata-mata ali na semifinal, né? Vale o top 4. O primeiro do grupo A e o primeiro do grupo B eles vão ali direto para a semifinal. E o segundo, ele joga, né? Ele enfrenta o terceiro colocado, né? Lá no outro jogo, deixa eu deixar o giro para vocês. Deixa eu ver as mensagens aí também. Um salve para o Patrick, o Rog, o Clovis, Tommy, um ano, tamo junto, viu? Tô um ano, então. O Bozolix, o Boss, o Red Panda. Toma um ano, tamo junto, tamo junto. Dez de HP, o Yekindar. Êêê! Ultimate, né? Colou recurso. Cavada. Operou o Home, né? Operou logo o Home, velho. Toma, toma. Toma. Lá, Mi BR 10, La Bestia 8. Muito obrigado, um salve. Que calor, né? Tamo junto aí. Madzin, é nóis. Você vai transmitir o Qualify da SL Challenger hoje? Off! Off! Eu não sei nem se eu vou ficar para o próximo jogo, velho. Pô, eu tô doidão já. Já vai ser 4 MD3. Pode ser que tenha mais uma. Esse horário aí, 7 da manhã. Pô. Não vou, velho. Esse Qualify aí. Não sei se a gente vai trazer alguma cobertura aí desse Qualify. Mas vocês vão acompanhar aí a Celesta do BT pela live do BT. Vitality Zero, Liquid. 3, primeiro armado. Armado aí, né? Que o time da Liquid dá uma apostada lá no Bombeá. Desencanou, né? Todo mundo, ó. 3 caras fora. Enquanto isso, o time da Vitality veio para a rampa. Ganhou espaço. O time da Liquid nem faz ideia do que tá rolando. 1 minuto e 15 de round aí, praticamente. E os caras já estão com o Bombeá. Eles sabiam de algo aqui, né? Sabiam de algo, velho. O bombeá foi plantado. Pá, aqui. Saiu. Opera ele, opera. Opera ele, Ultimate. Olha aí, ó. O homem agora ficou maluco. Ficou no próximo challenge. Olha aí, que isso. Tamo junto, viu? Mas a minha é N.A. Aí, ó. Vitality 1, Liquid 3. Pode, né? O time da Vitality tem uma nuke aí muito boa, né? Pode tranquilamente levar para um terceiro mapa, mas pode ser, né? A Liquid também tem uma nukezinha honesta. Então, pode ser que consiga aí, né? Fechar. No segundo mapa. No segundo mapa. No segundo mapa. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 PIC DA BÊSTIA A BÊSTIA A BÊSTIA GANHOU DE 13 A 5 No segundo mapa PIC DO MIBR LA BÊSTIA ESTÁ NA FRENTE 11 E 10 AZEDOU AZEDOU TÁ DE TR MAS ASSIM MIBR TEM CONDIÇÃO DE VOLTAR NA SÉRIE VOLTAR NA SÉRIE Ó, consigo deixar o pipizinho, né, o pipizinho, ó, cara, como é blast até rola, deixa eu ver aqui, ó, vai ficar legal, a gente tira o giro, eu acho que a gente, se a gente botar o pipizinho com, ó, quer ver, a gente joga pra cá, aí. E aí a gente bota o pipizinho aí, ó, aí, né, pelo menos aí no final, na finalzera, né, dá pra fazer aí a graça, ó, 3x2 lá, 2x2, aí, 11x11, tudo igual, Ultimate já leva o Flames, 5 Liquid, 1 Vitality, velho. A Liquid querendo, né, levar pra esse terceiro mapa, finalzinho, né, do primeiro mapa, deu Vitality ali, prorrogação, a Liquid teve, né, Map Point, a Vitality segurou, Apex, herói, né, do povo francês aí, conseguiu kills de impacto, e agora, né, a Vitality, que tem um bom TR, não tá conseguindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e 6 a 1 e aí e aí velho um salve aí ó rolando o Gal e o Michel são dois comédias o Gal diz que no G3X vai comprometer grana por resultado mas fica passando pano para essas horas BR BR que trocam de player igual eu troco de cueca cansei de amar bagre palavras duras mas a diferença é que o G3X é nosso né aí eu posso comprometer o que eu quiser de grana agora nos outros clubes eu posso mandar o cara se comprometer com a grana não posso né velho não posso eu posso não posso velho não é não tem o que fazer velho essa que é a questão não pode não pode pô pode não pode Apex vai ali né trocando a ideia C4 explodida é match point lá velho lá bestia 12 MI BR 11 GG ou OT é match point senhoras e senhores match point aqui está 7 a 1 os globalistas tinham razão esse jogo do MI BR aí doríssimo né Toma cabeça oh tamo junto muito obrigado viu o H Rosal o Alão Varejeira o Raul Leal o Berim Gal 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 obrigado obrigado por tudo Zayun Salve para Sinop no Mato Grosso Pinop te amo salve Sinop no Mato Grosso velho tamo junto salve salve Sinop Mato Grosso um salve aí para o H Rosal também tamo junto Giga salve aonde calma tá vendo a Vitality quando pega um grande cabeça de nós todos obrigado por tudo muito muito obrigado Zayun olá Zayun 3 que os homem jogou o round aí né quando a Vitality pega esse espaço aí essa oportunidade eles não vacila não velho né ponto aqui já da Vitality e lá 12 bestia galera é GG ou é OT né é GG ou é OT MI BR 11 bestia 12 5x5 lá tá faltando 1 minuto e 16 de round aqui é o tempo da C4 e vambora velho um eu estes o 50 seg gorros lá velho cinquenta segundos O East, né, já vai pegando mais uma kill. C4 aí vai explodir, tinha a W ali, né, de cara. E aí temos Bestia e MBR, ó, entradinha. Meu amigo, meu amigo, terminamos na roda. Terminamos na roda ali, velho, terminamos na roda. Caramba. Lucãozi. Lucãozi. É só Lucãozi? E aí é fim de papo, 13 a 11, acabou lá, rapaziada, acabou lá. A Bestia segue, né, e vai jogar com a Sharks aí, último jogo do dia aí, velho. Bestia e Sharks valendo a vaga. Então o MBR está eliminado do Grupo B, né? Grupo B aí, eliminado, Imperial, classificado e a última vaga. Último lugar, né? Último lugar do Grupo B, velho. Um salve. Douríssimo, douríssimo, velho. Caramba. Liquid 7, Vitality 2, né? Os globalistas tinham razão, velho. O MBR não é aquele que ficou top 4 na SCL? É esse mesmo, velho. É esse, mas não tem mais bobo. Não tem mais bobo, velho. Bet A2. Olha a Liquid aí, ó. Dando mó trabalho pra Vitality, velho. Quase ganhou o primeiro mapa, né? Quase ganhou. Agora no segundo mapa, tá ganhando de 7 a 2, tá jogando bem. Mapa aí que a Vitality gosta de jogar de TR. Tem um bom, né? Gosta e sabe jogar, né? Porque às vezes o time gosta, mas não sabe, né? Às vezes gosta, mas não sabe. Aqui eles gostam e sabem jogar, velho. Saiu, saiu! Tudo na mão de Ekindari na Fly? Salve, o Celo da Timboa. Agora a cabeça tá ficando mais evidente com a diminuição do corpo avantajado. Tem isso também, velho. Tem esse por menor, né? Tem esse por menor aí ou por maior, né? Depende aí do rolê, velho. 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 acertou ali tirou 50 né do Apex vai voltando e aqui em dado consegue aquilo salvo salvo para o Mateus que me desculpe pelas duras críticas que fiz jogando com ele mas o problema é que se ele é ruim no CS é só melhorar para cima deles tá 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 melhore né melhore aí duras críticas ao Mateus velho Nossa Nossa ele achou que tinha matado né ele achou que tinha matado o twist ali caindo e que não foi o que rolou velho tirou a mira tudo penas raras né penas raras aí velho tudo grifadinho mil cores marca texto né tem ver grifado e amarelo em vermelho em verde baguncinha gamers clube de piracicaba SP salve baguncinha clube de piracicaba São Paulo tamo junto salve baguncinha alogal o que eu faço jogo com os amigos faço 30 que os por partida e perdemos quase sempre o que precisamos fazer para jogar um CS de qualidade não se estressar não se estresse velho você faz a do final do Zayu você é bom tigrão nós perdemos eliminados último lugar velho o lugar no CBCS 2x0 secular best mano posso te levar para um lugar é teórico nada o MIBR foi para Pro League o MIBR não estava tão bem bom e de repente o rumor Lucanze tá vindo os jogador nem sabia o elenco se junta e fala porra velho vamos com tudo MIBR top 3 do mundo a realidade é dura e eles têm que voltar e o time se separa sem a a vontade dos jogadores e agora o que vimos nesse campeonato não foi um resultado foi um protesto e existe um mundo que os jogadores não sabiam do que ia rolar mesmo e de repente só brotou velho e ao mundo existem vários velho mas eu não compro essa ideia que tem jogador que não tem a mínima ideia eu não compro isso aí é duro é uma é uma teoria não é uma teoria de tipo assim caramba velho e é teve entrevista do drop ali né não é para entrevista é é eu não sei velho mas é são são situações são questões né é meio isso velho mas é isso Galvinha aqui me despedir é fi porque hoje eu vou dar uma raquetadinha ah bom bom treino Tigrão bom treino vai jogar com o Breche não vou jogar no prédio aqui mesmo ah que good bom treino velho até breve aí nós aquele deadlockzinho antes também só para aquela dropadinha beleza tá aí valeu Tigrão tá aí né tá aí velho e o e o fantasma Gal estou cansado de ver esses mapas badaras na rotação volta a cash overpass e Cabo Stone né um salve aí para o Jussara gol tamo junto aí muito obrigado Marque filho tigrão me invitar para essa raquetada a raquetada da bolada então tigrão essa raquetada tá rolando a rouba ao favela né no no prédio do tigrão velho no prédio dele ele joga lá com com os todinhos e nós chamamos de ponto de interrogação 3 salve Jussara gol né ele treina com os todinhos e com as senhoras velho e 9 a 3 a Lê Quê não está de brincadeira rapaziada eu manda um salve para a rondonia em específico para o clã ACVC quando tem rinha de prata queria ficar inscrito meu amigo do saco murcho eita olha aí Rondônia e o clã aí né o clã ACVC não sei ainda velho a rinha de prata ainda não sei velho e o que vamos ter aí né é a volta é o retorno é o segundo tempo aí do segundo mapa e o que vamos ter aí é 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 o que vamos ter cadê os códigos do EA 25? eu, nossa, verdade, né? deixa, não, sem mais delongas acabando esse mapa aqui a gente, eu passo os códigos pra vocês aí que eu tô enrolando, né? mas aí pra gente fazer direito acabando esse mapa, não é nem a série se for pro terceiro mapa, tanto faz aí no intervalo a gente, né? já manda aí ó box não entendi muita coisa, mas tá aí, velho muita risadinha muito meme clima tá gostoso o clima tá legal, velho liquid 9 vitality 3 décimo terceiro round e aí e aí e aí e aí opa ultimate jks twist também vai conseguindo cara, time da liquid vai levar pro último e decisivo mapa aqui, né? ele ouviu o pulo, tá aí nukezinha, né? 4x2 a não ser que Zayu e Messi façam um milagre que vai ser difícil Zayu tá de dual bereta é de melancia mas vão em entradinha B C4, né? já tá colando pro plant ali com twists olha aí a de melancia pega, velho a de melancia pega será que vai buscar aqui, ó nossa nossa tá cutucando e aí twists nice boys, né? nice boys, velho porra um daço aí da liquid, né? tinha teve um momento ali que chegou a ficar esquisito, né? teve um momento o que ficou esquisito MBR tá eliminado? infelizmente, velho infelizmente aí, né? MBR está eliminado perdeu de 2x0 pra bestia está fora da CBCS Masters Marumba aí 2024, né? ficou é salve salve insanity, né? e fluxo e para um sétimo barro oitavo lugar, né? na verdade tá até errado insanity, né? insanity MBR ficou sétimo e oitavo são doidinhos pra mamar nas multas altas eles sabem que nosso problema não é falta de qualidade individual é Gal? Gal? O que aconteceu com o nosso CS nórdico? Suéfia foi de base e agora Dinamarca tá indo também é cara que armado foi esse entraram com tudo Zayu parou primeiro foi rush aí, né? não deu nem tempo ali do torcedor da Liquid entender o que estava rolando 10x4 e agora Vitality vai ter cara não se dá o momento, né? porque era o 10x3 forçado da Vitality se você joga um round na calma você faz o 11 não tem dinheiro a Vitality você faz o 12 de repente você tá 12x3 a Vitality deu a oportunidade do 12x3 isso daí agora virou um 10x5 né? virou um 10x5 Opa, Gal Opa Flames Nossa do nada né? Toma Pô, debochada essa galera da Liquid ó lá Debochou legal, né? Debochou legal Nossa tomou HS mas conseguiu ali, né? aqui o Messi Twist está com 2 kills já e precisa de mais 2 ele tem a Eagle não tem colete tem a C4 ele tem um sonho 20 segundos aí pra ele TMJ Gal Gal tamo junto hum, não cachorro 10x5 é agora o momento né? Momentum Vitality aí velho caramba nossa só pressão Apex pegou aqui pra cima do Nafly Apex olha as kills aí ó marca Apex tava com uma kill as duas kills dele que já foi mais do que ele tinha feito em 15 rounds as duas kills dele foi no armado no armado do 10x5 aí pra ficar 10x6 vai marcando aí ó kills da impact 3 3 kills no primeiro armado 3 kills no primeiro armado o homem é bravo velho terceiro mapa não sei eu falei terceiro mapa vazou terceiro mapa terceiro mapa é Mirage né? terceiro mapa é Mirage não sei agora velho porque a Liquid abriu esse esse portão né? abriu esse portão aí pra Vitality deu o momento aí do jogo agora vai seco da Liquid e aí aquele o 12x3 já virou 12x5 que já virou 12x7 né? 12x7 não nem 12x5 o 12x3 virou 10x7 agora né? então com a Vitality de CT Nanook dificultou né? dificultou eu eu já já tô fazendo meus planos aí velho eu tomei a minha decisão velho né? pela minha sanidade aí também já vai dar 11 horas de live eu vou até o final desse jogo aqui velho desse mapa desse mapa não né? dessa série aqui né? aí depois vai ter o jogo decisivo do grupo B de La Bestia e Sharks previsão aí pra começar as 18 horas né? e depois ainda tem o Qualify aberto que vai ter a cobertura você vai poder assistir a Celesta do BT no BT? vai mas você vai poder assistir o Qualify aberto aqui com nós também velho eu tô ali velho não aqui jogar Fifi em off velho vou jogar nada em off esses dois dias aí começando live sete da manhã porra fosse pra trabalhar sete da manhã né? né? nós não era streamer Apex olha aí ó qual kill de impacto Apex Apex que beleza Apex já tá no game já chegou ali ele tava 1 barra 13 já chegou Apex já colou mesmo o número de kills ali que o Flames maior que o número de kills que o Spinks Apex chegou velho tá grandão é 10 a 7 toma meu like obrigado aí Cardoso Gil o Pedrinho quei fera o Murilinho o Léo aí né? Luiz o Mandrique tamo junto o Apex tamo junto o CS brasileiro se acostumou a não dar resultados jogador milionário que não entrega nada ganha um mil reais e se não entregar vou pra rua é é duro velho é duro a vida a vida a vida é é complicada velho o torcedor tá o torcedor tá tá irritado velho pô eu tô eu tô pensando né no 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 G3XFC velho eu tô pensando como presidente aí as coisas que a gente vai precisar né decisões que a gente vai precisar tomar velho e e aparentemente todo todo split a gente tem os 10 jogadores né e você precisa dispensar um número né 5 4 3 depende né pô toda temporada toda temporada velho eu vou fazer uma dispensa do time através do voto popular tá ligado velho você vai poder demitir o bagre tá ligado vai ser uma espécie de uma campanha saca uma campanha demita o bagre velho e aí você vota né God não é é um é um rolê é um rolê interessante velho tem que ser apenas para sócios torcedores deixa comigo velho deixa comigo a gente né cara nessa nessa linha aí de raciocínio a gente vai ter até alguma forma de você pagar pra gente demitir alguém tá ligado porra eu não aguento mais ver esse jogador no meu time porra tá aí quanto custa pra você demitir sabe pô isso aí vai ter vai ter muita né vão ter muitas oportunidades velho não não coloca o público nisso ué você se você não quer ser colocado não vote né não vote se você quer ser torcedor de um time onde você não tenha voz não seja torcedor do G3XFC o torcedor alvo do G3XFC é o torcedor que quer ter voz não é porque aí a partir do momento que você torcedor demite alguém do time a hora que esse time perder eu vou ser o primeiro a falar que a culpa é sua não é que você demitiu mal agora se o time vencer eu vou poder falar que a culpa é minha pela vitória que eu contratei bem não é então tem é só alegria no final é só alegria olha Spinks toma cortado será pra voltar 3x3 3x2 mano aquele round uma decisão o CS o CS ele é tão duro olha ele voltou voltou toma não trocou ele vai direto ele não vai direto tá vendo 11x8 que roundão da Liquid velho que roundão é ia ser um pecado né o que eu ia falar é que o 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 jogo da Liquid o mapa que tava indo super bem podia ser decidido numa decisão de ruxar arma forçado né da da Vitality é o o Zayu ele cometeu alguns né passou por cima de rifle não pegou o rifle teve muita confiança na Eagle o CS pune velho o CS pune até o até mesmo o Zayu né não quando você acha que a mediocridade começou a ser aceita no CS brasileiro a gente vem apoiar os caras e eles com postura de derrota mas tá falando de quem da Vitality da Liquid de quem não sei velho não sei do que que você tá falando tá vendo cadia mais difícil é a mesma vive que KNG mais falem nunca vai dar certo é aí ó tá vendo tá falando das trales né tá falando das trales Gal Gal manda um abraço 32 meses um abraço tamo junto obrigado pros 32 meses tamo junto viu vai segurando aí né o round o round time da Liquid conseguiu aqui o do JKS pra cima do Spinks Spinks não tá né 100% mas tá todo mundo ali na mesma vibe né todo mundo é que o Spinks tá morrendo muito tá morrendo um pouquinho mais ali né do que a rapaziada ultimate é e aí agora quem entregou né duas kills antes aí né do que deveria mas 30 segundos vai saber Zayu tá vivo o pessoal tá vindo na dele podem se complicar o Flames tá passando olha o time do Flames olha o time do Flames nossa eles vão subir pra eles não vão conseguir subir pra não vão conseguir subir pra aí Flames que isso Flames esse esse do Flames já soltou o código do Fifinho não vou soltar depois desse mapa maior que 3 que louco vou soltar agora depois desse mapa aí pra nós caramba porra grafite né muito quente velho salve gal tristinho aqui tudo bem tudo bem tá bem espero que sim saiu uma atualização gigante de Mano Lordes dá um olhado depois abraço o Mano Lordes velho o Mano Lordes nós vai muito bom o jogo joguei aquele dia esqueci de jogar de novo mas muito bom eu tava viciadão inclusive assim no Mano Lordes tava pensando até numas comp né tava pensando até numas comp aqui ó que bonito Flames sério mesmo cara que bonito velho que bonito ace um dos ex aí né do ace of the moment né ace of the moment no momento aí um belo ace aí um dos ex mais bonitos dos últimos dos últimos dias azedou velho azedou a líquida já né Flames Flames vai ficar na na saída da da fumaça Flames ainda vai nossa Flames tá confiante né confi dá pra perder esse round aqui viu dá pra perder se for com essa confiança toda né porra tá doidão ele tentou segurar o spray ali de de 30 balas full control né full control de repente ó esse né esses dois aí JKS twist não é bobo não velho quer perder round aí é facinho pra esses cara você vê num round você vai lá faz um ace aí agora você tava grandão 3 kills aí você estica um pouquinho mais né e de repente você acabou de entregar o jogo nada 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 os caras chegaram no limite do defuse né ó no limite 11 a 10 jogo equilibradíssimo toca aí ó toca aqui toca aí toca lá o JKS pensativo no que que tá rolando né ó essa essa smoke ficou muito boa ali né muito boa a smoke é é um negócio até meio perturbador é frustrante né é frustrante porque o time da Liquid perdeu alguns rounds que não poderiam perder do jeito que eles perderam eles acabaram se complicando né acabou que eles se complicaram aí na na nuquezinha jogo agora 11 e 10 você começa a ficar né vira um peso os rounds que você acabou dando uma entregada e aí você fica naquilo fica martirizando ali né um salve pro Adriano aí né Adriano Ângelo o Cauê Murakami galera que tá no YouTube aí né o Jamal Ribas o Calo Daniel o Bernardo quem puder deixar o like aí eu nem vi quantos likes deixaram hoje né pra não ficar triste mas quem ainda não deixou o likezinho deixa o like Vitality 10 Liquid 11 a Liquid cara ela tem que manter se manter de cabeça erguida aí né nossa uia caramba velho quase que o Apex mata dois mas quase que o Apex não mata nenhum quase que ele mata dois mas quase que ele não mata nada velho 4x4 o que eu ia falar é que a a Liquid tem que se manter de cabeça erguida e saber que tava né que tem rounds que tá indo bem que a Vitality tá entregando umas killzinhas aí né ocorrendo alguns riscos aí no começo do round né e que ainda dá velho ainda dá mesmo tomando um empate aqui né se bem que aí é economia tem que ver economia se vai plantar se não vai plantar ah JKS foi pego aí o Zayu já gira o Spink já escutou todo mundo ó ah ele não erra se ele errar se ainda dava o problema é que ele não erra velho ó lá ó olha aí 11 a 11 esse time é chato o que falta no BR é um salário mínimo aqui é uma marmita D12 quarto quente um treinador raiz e muita cobrança o desconforto gera movimento é duro velho é duro cara marmita D12 velho porra é marmita de 12 hoje em dia uma marmita de 12 é uma marmita ruim assim velho porque porra 12 não é é uma marmita honesta não é ou a marmita de 12 tá magra a marmita de 12 ela pô é magra tá magra a marmita de 12 deve tá né tem 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 carne nessa marmita de 12 ou é é essa marmita essa marmita de 12 tem o frango linguiça ou tem só ovo marmita de 12 hoje em dia bisteca né falsicha mano essa essa marmita de salsicha aí velho é pô ela é rara velho essa marmita de salsicha eu não sei de onde você tá não é eu tô viajando essa marmita de salsicha ela não não rola velho não rola nunca eu acho que eu nunca trombei com essa marmita de salsicha velho não é eu não tô sozinho nessa velho não tô não é um bagulho de porra marmita de salsicha não você é burguês cara olha o Flames Flames que atuação a marmita porque pô oi olha aí ó tá vendo aí olha aí ó tá vendo aí a voz do conhecimento o problema é conseguir né se controlar e guardar da janta essa essa marmita é nossa vai passar um salve pro cranadense e cranidense né o criador de saci é essa 12 a 11 é GGOT velho o jogo podia ter ficado 12 a 3 né podia ter ficado 12 a 3 pra pra ler ô tamo junto sou mais um pão com mortandela humilde é não mas pô tem umas marmitas honestas acabou 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 olha aí ele ficou maluco ele ficou maluco ele ficou maluco ele ficou maluco o Apex tá doidão olha lá ele joga ele vive o game ele cospe ele curte é só fase de grupo rapaziada é só fase de grupo e olha o homem como ele tá tá ligado o homem tá maluco não é olha aí é é top 2 do mundo ele tem ele tem o Zayu é dá beijo valeu 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 ele vibra pô valeu olha lá valeu mano o o o tamo junto o Apex ele tem essa competitividade e o Apex eu acho que ele tá sabe como vai lá me opera aí os caras ué como assim quem te operou operaram o Zayu ele é mas se operaram o Zayu me operaram tá ligado eu acho que ele pega ar porque operaram o Zayu saca não é aquele chute não foi gol eu não pô 9 barra 18 mas é não é não é e aqui em dar velho momento duro mas tudo bem velho tudo bem caramba tchau